Bora pra mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje eu vim trazer um maquiando cliente com a paletinha da Aouda que vocês me pediram E eu vim trazer uma maquiagem simples, fácil, que dá pra você se adaptar aí com os produtinhos que você tiver em casa Não necessariamente de ter a paleta, tá? Então bora lá, eu fiz a pele com vocês porque é um esfumado super simples Que eu usei uma, duas sombras, mas é tipo babadinho pra você Bom, vamos lá então, preparar a pele, vocês viram que higienizei com a água micelar, depois eu vim com o olhinho da Fundy que eu tô amando muito Inclusive, gente, todos os produtos usados aqui tem resenha lá no blog, tá? E eu vou deixar a lojinha que eu sempre indico pra vocês aqui no link da descrição A base, gente, faz muito tempo que eu não usava a base da Mary Kay, então eu resolvi usar na minha modelo Inclusive eu gosto muito do acabamento que ela dá, ela é muito sequinha, ela oxida um pouquinho Mas aí a gente vai fazendo a iluminação e vai dando tudo certo Eu diluí um pouquinho com o SOS porque ele deixa a base bem molinha, bem ótima Nossa, o acabamento fica incrível, eu sou muito apaixonada no SOS Tem resenha lá no blog comparando o diluidor da Fundy, o Duraline e o SOS, tá? Pra vocês entenderem as funções deles e qual você vai se adaptar mais Vamos camuflar a pele dela, fazer a iluminação, na verdade, né? Eu apliquei uma gotinha, gente, do SOS também pra diluir um pouquinho a camuflagem da maquia Porque vocês sabem que ela é grossinha Pra fazer o contorno eu não diluí, deixei ela meio sequinha Eu gosto dessa resistência que ela tem porque ela deixa bem esfumadinho Não deixa manchado e a PK é a minha cor preferida no momento Eu não tenho outras também, mas queria todas Então eu faço todo o contorno do rosto dela, no nariz, bem de levinho com o excesso E depois, gente, eu venho com o corretivo líquido Pra dar uma, digamos assim, uma alisada na pele Porque o corretivo em pasta, ele deixa aquelas linhasinhas, não tem jeito, né? Aí eu aplico o corretivo líquido pra deixar bem lisinho, bem fininho, tá? E eu apliquei o L2 da Ruby Rose Adoro ele porque ele é bem fininho e ele deixa a pele iluminadinha Maravilhosamente linda E eu venho com a esponjinha úmida Selando ali as marquinhas E aí, gente, eu venho com o pó da Fandio rosado Só um pouco, assim, pra... Nessa região da área dos olhos e em cima Não é aquela técnica baking que fala, né? Porque eu não deixei o pó ali Mas eu deixo um pouco só na área dos olhos, tá? Eu meio que selo a base E depois eu venho com o barrão a mama Dando vida ao nosso contorno O pó ali embaixo eu deixei porque eu vou fazer os olhos agora, né? Então eu acabei deixando ali Mas era só pra deixar mesmo o tonzinho da pele dela Esse pó não oxida, ele é o rosê da Fandio, eu amo Só... Ele é bem grossinho, mas ele não deixa, tipo, pesado, sabe? Eu gosto bastante da consistência que ele tem Aí a gente faz os contorninhos Venho com a paletinha da Fandio de blush Eu tenho todos esses blushes e amo Já mostrei lá no blog também, tá? Então se você quiser conferir Adoro esse blushinho, deixa mais romântico Amo, amo, amo Gente, depois de tudo eu tiro o pó Mas aplico o iluminador E eu aplico bem pouquinho também nessa área dos olhos Pra deixar a pele bem iluminada, tá? Bem pouquinho, tipo, o excesso do pincel Eu dou uma passada ali abaixo dos olhos E vamos para os olhos Gente, essa paleta maravilhosa Eu mostrei todos os detalhes no blog E eu já vou começar com essa Amber Que é um marrom meio avermelhado, meio alaranjado Acho que é mais pro vermelho Mais pro quente avermelhado, né? Gente, eu só vou com essa sombra Pincelzinho, se eu não me engano, é da Fandio Qual a numeração eu também não me lembro Mas é só ela, gente Eu vou depositando, esfumando, depositando, esfumando Depositando, esfumando E isso é a paciência Você tem que ir devagarzinho E deixando as nuances Você tem que ter noção de que uma sombra Você consegue fazer três nuances Você pode deixar clarinha Intermediária E bem marcada Então, esse é o segredo Pra um esfumado perfeito Eu usei apenas uma sombra Nessa hora, troquei o pincel Peguei um pincel menor E eu peguei uma sombra mais avermelhada da paleta Que eu vou deixar o nome aqui Porque eu não lembro E só deixei no côncavo, gente E depois disso, eu vim com aquela sombra bem clarinha A primeira sombra da paleta E apliquei no comecinho Pra deixar o comecinho mais claro Porque como eu não ia fazer delineado Eu queria um delineado esfumado Eu não queria tudo muito Só de uma cor, sabe? Então aí, gente, eu não mostrei Mas eu apliquei uma sombra marrom Como se a gente estivesse fazendo esboço Então eu apliquei o marrom Usei o marronzinho Da paleta Da Fund, eu acho Eu não me lembro qual marrom Mas qualquer marronzinho que você tem, tá? E aí eu vim com o preto No mesmo lugarzinho Depositando ali E aí o degradê fica maravilhoso Porque daí aparece um mais escurinho Um marronzinho E direto o preto E eu só apliquei a sombra blackout Da Urban Decay, tá? Fui depositando bem devagarzinho Com um pincelzinho fininho E daí deu tudo certo E aí embaixo, gente É a mesma coisa Só apliquei a Amber Aquela sombra laranjinha lá Com marrom quente Só Aliás, o outro estava mais esfumando Do que depositando E eu queria que depositasse a sombra Que a sombra ficasse ali mesmo E aí eu vim com um pincelzinho de topo reto E com a sombrinha preta Eu apliquei bem em cima do Tipo na raiz dos cílios Pra raiz dos cílios Ficar bem pretinha Eu passei embaixo, né? O delineador Porém, gente Eu ainda apliquei com o topo reto ali A sombrinha preta E vim com o rímel Porque a ideia é ficar mesmo bem esfumado Até nas fotos você consegue ver Que é tipo esfumadinho Não é nada marcado Parece que é os cílios dela Que é bem pretinho E aí na lateral Gente, no cantinho interno Eu coloquei só um glitter Um pigmento douradinho Que deu todo tchan Nossa, a maquiagem ficou outra E eu fiquei apaixonada Não me lembro o tom que era Mas é um tomzinho dourado, tá? E aí no batom, gente Eu tirei o excesso na boca dela E deixei a cor da boca dela Vim com o gloss Pra quem ama Pra quem ama da Fund E apliquei no lábio dela E aí ficou meio rosadinho Ficou um tonzinho ali Que eu de verdade não sei explicar E eu amei o resultado Ficou muito linda essa maquiagem E é uma maquiagem de cliente, né? Porque é uma maquiagem Que não tem segredo Que fica linda em qualquer olho E realça ainda mais Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha De se inscrever no canal Se não é inscrito E também passar lá no blog Pra conferir a resenha E todas as fotos dessa make Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!